Estamos aqui em São Sebastião, Vitora Norte de São Paulo, próximo ao Tebar, aqui da Petrobras, ao fundo da Ilha Bela, vamos daqui a pouco tentar pegar a balsa da Ilha Bela, proximidade da Serra do Mar. Uma visão geral curta, daqui a pouco faremos um outro vídeo do Centro Histórico de São Sebastião. Até mais!